Música Dizem que o bom filho a casa torna, olha aqui! Sim, sim, estamos aí novamente, você aí feliz da vida? Prazer ter a Florença de volta no Chocor, viu? Tava demorando, tava com saudade? Sim, eu também tava com saudade ali. Opa, sempre, né? Não é pro chassão de Instagram. Não, não é. Mas agora voltaram num bom momento, décimo terceiro, o pessoal vai receber, vai ficar com o dinheiro no bolso, principalmente o cliente que quer investir bem o décimo terceiro, quer comprar um carro bacana. Bacana, um carro inspecionado, um carro todo ele periciado, quer dizer, você sair daqui despreocupado, viajar e curtir o Natal, final de ano com a família, praia. Ó, o pátio tá bonito, espero que você vai ver algumas oportunidades. Vamos voltar muito bem, começar bem aqui com essa S10 Executive, tá nova. Nova, nova, é um cara que tá com 21 mil quilômetros, aquele ali atrás dela, original. Banco de coro. Valeu, 2011, banco em coro, rodas de liga leve, completíssima. Impecável, pra você viajar no final do ano com toda a família, por quanto? De 63 mil e oitocentos que nós vimos praticando, 61 mil e oitocentos. 61 redondo, você leva, pronto, falei. Ideia, gente, tá com quatro pneus novos, steps sem uso. Sim. Não é? Que ano que é? Essa já é modelo 10, modelo 10, é um carro 2009, modelo 2010, certo? Arrebenta no preço. Porque nós tava praticando 45 mil e quinhentos. E agora? 43 mil e oitocentos. 43 mil e oitocentos, vai. 43 mil e oitocentos. 43 mil e oitocentos. Ele fez uma cara de quem fazia por 43 mil e oitocentos. Mas o resto eu vou deixar pra vocês. Não, não, deixa aí, vem pra cá. Vem pessoalmente aqui. Traga seu semi novo, vamos verificar. Aquele esquema de sempre. Sempre. Sempre aquele atendimento, traz seu semi novo, vamos discutir a volta. Não vamos falar em valores, porque às vezes o que você pensa é aquilo que nós não podemos pagar, o que nós queremos vender não é aquilo que nós realmente conseguimos vender. Então vamos falar em termos de volta. Vamos nos entender, você sair satisfeito, nós mais ainda, por vender um produto certo, Todo mundo feliz. Honesto, todo mundo feliz. Aqui é assim, todo mundo feliz. O endereço continua o mesmo? Marechal Fernando Peixoto, 3.333. E o telefone também? Mais famoso de Curitiba. 323 e 1515. Agora aquele bodão, quero ver se você ainda lembra. Fiat Florencia e você? Tudo a ver.